Vamos continuar falando de futebol. O Palmeiras foi um dos times que mais contratou jogadores para a temporada 2015. E um dos destaques do time é o atacante Leandro Pereira. Mas você aí, sabia que além dos colegas de time, o Leandro tem outros dois companheiros inseparáveis fora de campo? Ele chegou com uma grande responsabilidade, ser o homem gol do Palmeiras. Até agora marcou cinco vezes. Mudou o técnico, chegou mais gente, mas Leandro Pereira está lá, brigando por um lugar no time. No último clássico contra o São Paulo, abriu o caminho para a goleada de 4 a 0. O mais complicado não é você chegar em um grande clube, o mais complicado é você se manter em alto nível. Ainda na Chapecoense, Leandro despertou a atenção do clube. Leandro Pereira nos contou que a mudança para São Paulo foi mais tranquila, porque conseguiu trazer toda a família. O que inclui dois cães que ele apresentou para o Esporte Fantástico. Ó, esse aqui é o Sheik, o Fera. Sheik, vem cá. A fêmea Angel. Essa é minha esposa Mariana. A Mariana que cuida bastante. A Mariana que cuida, a Mariana que cuida. A dupla não dá muita bola para a gente. Eles querem se divertir, sobem no sofá e ficam à vontade. E a Angel eu estou vendo até com um modelista especial. Ela se produziu toda para a matéria. Está certo, apareceu na TV. E ele também, ele também. Leandro disse que é difícil ter voz ativa com eles. Bagunça, os móveis, tem que cuidar com todo o ruído. Eu estou vendo aqui, ó. Eles sobem lá para cima. Prejuízo para você aí, hein? Prejuízo, mas faz parte, não tem problema. Não. Até os controles do videogame já mataram a fome do Sheik. Eles se contentaram com um só e comendo os dois. Ali fora costuma ser o banheiro da Angel. O Sheik é mais confortável. Costuma ser o banheirinho dela ali. O Sheik e a Angel chegaram para preencher o espaço deixado pelas famílias que estão longe. O Leandro mima mais do que eu. Eu que sou a mais chefona aqui. Vamos? É, não tem como não gostar desses bichinhos. O apartamento onde a família vive fica perto da nova casa do Palmeiras. Por isso dá para dizer que Leandro Pereira convive com a torcida. E já sentiu a pressão que é jogar no Palmeiras. Ainda assim, não se abalou. Eu procuro ver as críticas da melhor maneira possível e tentar... Aquilo que foi criticado eu tento acertar. Para o jogo seguinte, ou enfim, no decorrer do ano, do campeonato, as coisas não voltam no estágio que estava. Então eu sou tranquilo em relação a isso. Apesar das sondagens que aparecem, por enquanto essa dupla deve continuar afrontando em São Paulo até 2019. Pelo menos o contrato de Leandro com o Palmeiras vai até lá. Então eu acho que a gente tem tudo para conquistar esse campeonato. Enfim, tudo aquilo que a gente disputar durante o ano. Eu acho que é um caminho um pouco mais fácil, entre aspas, você estar jogando num clube como o Palmeiras e conseguir uma convocação da seleção. Essa é uma meta que eu tenho certeza que eu vou cumprir. E outra é jogar na Europa. Acho que todo jogador sonha também. São duas coisas que todo jogador sonha. Então acho que são essas duas metas aí que eu traço para a minha carreira. É, mas a previsão é de Sheik e Angel terem um irmãozinho em breve. Até lá serão muitos cafunés exclusivos na Angel e no Sheik. Quem diria, hein, Sheik? Nesse daqui dá. Nesse daqui eu faço tudo por ele. Até Selinho aproveitando o negócio da Sheik. Nesse daqui eu faço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho